Meu pai pra mim é o maior, não me canso de dizer E quero ser igual a ele quando eu crescer Meu pai me ensina a ser honesto em tudo que eu fizer Eu gosto tanto do meu pai e meu pai também me quer Eu gosto tanto do meu pai e meu pai também me quer